Essa é Põe os meus nossos anetos Vocês teus amigos Esta é a próxima A canja tandira a malha, no viz për rëvopori Gërëpica e mama kidi A canja tandira a malha, no viz për rëvopori Gërëpica e mama kidi Moçafoglu t'ma galan, a keko bian dova galan Moçafoglu t'ma galan Moçafoglu t'ma galan, a keko bian dova galan Moçafoglu t'ma galan Moçafoglu t'ma galan Miesi esaté A canja tandira a malha, no viz për rëvopori Gërëpica e mama kidi A canja tandira a malha, no viz për rëvopori A canja tandira a malha, no viz për rëvopori Moçafoglu t'ma galan A keko bian dova galan Moçafoglu t'ma galan Miesi esaté Moçafoglu t'ma galan Moçafoglu t'ma galan I karate Moçafoglu t'ma galan Zna kanj Moçafoglu t'ma galan Moçafoglu t'ma galan P'r bian dova galan Hapzeitig t'ma galan